Desde criança eu tive muitas ambições e hoje eu vou em busca da maior delas E hoje inicia a jornada de eu tentando me tornar o rei dos piratas Oi pessoal, eu sou o Crazy e hoje estamos começando mais uma série aqui no canal Sim mano, é uma série de One Piece Pra quem não sabe, One Piece é aquele anime do menino que é pirata e usa um chapéu de palha, bem da hora E o objetivo dele é ser o rei dos piratas E hoje estamos começando uma nova série aqui de One Piece E galera, qual vai ser o objetivo dessa série? Eu acho que tá bem claro O objetivo vai ser eu me tornar o rei dos piratas Uns dias atrás eu postei lá na minha aba comunidades falando que eu ia começar uma série de One Piece E fiz uma votação pra vocês escolherem o mod ou a Adam E a Adam que ganhou, na real na votação ganhou a Adam Onifruits Galera, do Lau Fai Essa é uma Adam muito da hora E é minha Adam favorita Então bom, eu sei jogar bastante ela Então eu acho que vai ser legal pra série Só que eu tô usando uma versão exclusiva Galera, se é uma versão exclusiva pra série É muito legal, inteira editada Então vai ser muito massa galera Enfim galera, bom Tem esses negócios aqui na minha mão Que é pirata, marinheiro e caçador de recompensas Falei, eu vou ser o rei dos piratas Então, bem Aqui ó, vamos pegar aqui o pirata galera Sou o pirata aí da família Vsmoke Beleza, depois eu vou tentar trocar pra família Dick Bom, eu sou o Luffy né galera E o meu sonho é ser o rei dos piratas Como você pode tá vendo, eu tô ali pirata na minha cabeça Cara, bem da hora Bem massa mesmo Cara, eu vou já fazer aqui uma crafting table Beleza? Porque eu tenho que conseguir alimento Só que aqui tá bem escasso de árvore Então eu vou ter que subir lá em cima pra conseguir uma árvore Tem vários mobs por aqui Só que eu não consigo lutar contra nenhum desses mobs ainda Então eu não vou tentar arrumar treta Primeiramente eu tenho que conseguir subir aqui né mano Porque eu sou muito imbecil Ai meu Deus do céu mano Caraca, eu não sei subir Tá, desculpa galera Eu vou ter que pegar bloco Porque a minha inteligência não deixa eu subir Cara, infelizmente Eu sou muito burro pra isso mano Caraca, vocês tão vendo aqueles negócios ali na frente? É que eu não falei pra vocês Mas eu também tô usando um mod galera Que deixa essas estruturas no Minecraft E nessas estruturas tem mobs Então vai ser muito da hora Bom, é pra lá que eu vou explorar né Eu ia pegar aquela árvore ali Mas depois eu pego aquela árvore Eu volto e depois eu pego aquela árvore Eu vou tentar pegar primeiro a minha estrutura galera Então tipo, mano, vai ser muito massa Eu conseguir pegar a minha estrutura cara Estrutura não né Estrutura é aquilo Mas sei lá Pegar a minha recompensa Porque eu sou um pirata Então eu tenho que saquear as coisas né Daquele meu jeitão né Partiu aqui porque eu sou meio de Osasco Falei galera Como eu falei Tem vários piratas mano Então mano, é muito massa Tá, mas pra subir lá Eu vou precisar de bloco Então eu vou ter que cavar mais aqui Pra conseguir pegar mais blocos galera Aí eu acho que isso daqui Já é o suficiente de blocos Agora vamos subir Tá, sobe aqui Sobe aqui Aê, tem baús galera O que tem aqui nesses baús? Bom, tem isso daqui Tem katana Vamos ver nesse daqui Tem dinheiro Ah Hum Coisa interessante galera Interessante mano Eu posso pegar meu primeiro modo Com isso daqui Eu peguei um olho épico Do raining galera Bom, como é de pirata Eu posso usar Eu não posso usar nada Que seja de marinheiro Como é de pirata Eu posso usar Então agora eu tenho o olho De raining galera Caraca, que massa velho Tá, a katana eu vou deixar aqui Porque a katana é de marinheiro Então eu não posso estar usando galera Eu estou usando aqui A espadinha de pirata Nossa, perfeito Lá na frente tem uma vila NPC galera Caraca Então eu vou ter que explorar Aquela vila mano Bom, estamos então começando Perfeito velho Vila NPC Tudo certinho Já achamos uma estrutura Muito fácil É galera Até agora Tá bem tranquilo Cara Tipo Eu acho que é o melhor Começo possível Pra essa série Nossa Eu tô muito animado Tô muito animado Eu acho que vocês também Tão muito animado Porque vocês me cobraram Bastante velho Um cartaz Da Big Mommy Galera Eu vou pegar Porque esse daqui é boss Então pode servir Pra upgrade Quando tiver mais forte Aqui também tem uns piratas Velho Como eu tô com esse modo Eu acho que eu consigo Derrotar alguns piratas Vamos ver Ai É, quase fui de vala Tem que tomar cuidado Eu quase fui de vala Velho Eu quase fui de vala Tem que tomar muito cuidado Porque eu ainda tô fraco Galera E também tô sem comida Então como você pode Tá vendo ali Eu fiquei apenas com Olha, 20 de HP Velho Acho que isso aqui Vai dar regen Aí, deu regen Velho É, mas então Eu quase fui de vala Eu acho melhor Não lutar contra Nenhum capitão Assim no momento Porque esse daqui É capitão Né velho É bom eu lutar Só contra piratinha normal Como você pode Tá vendo Que ele é bem mais fácil Do que o capitão E o capitão tem espada Velho Bom Para dar upgrade Já tô servindo Só que é 10k Galera E como essa daqui É uma versão modificada Ela é muito mais difícil De upar Galera Assim, mano É muito mais difícil De upar Vou dar um exemplo Mano A fruta despertada aqui É acima de 100 de maestria Velho Então, mano É muito complicado Ah, vai ser bom Pegar esse daqui Galera Porque esse daqui Dá uma carne Que regenera Minha vida Então, eu vou ficar Pegando esses baúzinhos Pronto Ele dropou essa carne Ah, eu também tenho Esse daqui Galera Esse daqui serve pra quê? Comida Bom Eu não vou precisar Saquear a vila Velho Eu tava pensando Em saquear essa vila NPC Só que eu não vou precisar Saquear essa vila NPC Porque eu já peguei comida Também tem esse baú de fruta Então, vai ser bem útil Mas vamos guardar aqui No inventário E bom Vou passar aqui Olhando aqui Eu vou marcar meu spawn Primeiro Pronto Principal definido Eu vou olhar todas as casas Porque eu vou pegar os baús Galera Comida eu vou pegar Não vou deixar nada passar Velho Vou pegar comida Mano, foi o que eu falei Eu sou pirata, galera Então, eu vou ter que explorar tudo aqui Vai ser muito massa Nossa, galera Vai ser muito da hora E eu também penso em montar Minha tripulação Porque aqui nessa área Não tem o Going Mary Então, eu penso Em pegar o meu Going Mary E sair pelo mar navegando Consegui minha fruta Galera, comenta uma fruta aí Que vocês querem que eu use, mano Uma fruta legal, velho Acho que vai ser da hora Se você vai dar maçã, velho Vou pegar Porque vai ser bom Pra fazer maçã dourada Pega um livro também Que vai saber Use pra alguma coisa E é isso, velho Eu tô fazendo aqui O pirata faz de normal Hum, tem um ferreiro, velho Cara, vai ser bem interessante Explorar aqui A casa desse ferreiro, cara Vamos ver aqui O que ele tem Vou guardar isso aqui Pra ir pro Nether E também vamos pegar aqui, galera A armadura, velho É Estamos bem Só faltou É, faltou só apenas uma bota, velho Bom, se eu tivesse uma bota Seria perfeito O problema é que Tá ficando de noite, né, velho Ficando de noite Vai ter muitos mobs chatos, cara Eu queria pegar pelo menos Mais vida, velho Pra pegar mais vida Eu teria que Pá de level Quando eu chegar no level 10 Mais ou menos ali Do XP Então Aí eu consigo tá Pegando mais vida Tipo Eu vou pegar 40 de HP Isso aí eu acho que Continua a mesma coisa Espero eu, velho Ali tem a estrutura Que eu já fui Pá Então, bom Seria perfeito Eu farmar Ah, ele tem outra estrutura Galera Mano, tá muito perfeito Jogar One Piece Com esses mods de estrutura Cara Porque, tipo Eu consigo saquear Várias e várias coisas O problema é que Tá ficando de noite Putz Aquilo dali, galera Essas estruturas maiores É que tem boss, mano Boss não, né Mas são as estruturas Mais difíceis de enfrentar É Vai ser bem complicadinho Essas estruturas de enfrentar Ainda mais com 20 de HP Eu acho que se eu fazer Um escudo Se ele tiver ferro E eu conseguir fazer um escudo E pegar 40 de HP Pode ser que eu consiga Enfrentar uma dessas estruturas Mas se eu não pegar 40 de HP E um escudo Eu acho que eu não vou conseguir não Porque é bem difícil E também é bom Eu ir com uma picareta, né Porque lá tem uns negócios Uma penga e maçã dourada É, mais coisas então Pra ir pro Nether, galera Tá, tudo indicando aqui Que eu, pra mim Pro Nether, mano Tem zumbi aqui Eu vou ser inteligente Porque eu posso farmar O XP no zumbi, velho É Mas o XP é bem baixo, galera Porque eu tenho que pegar 10 de XP, velho Eu não sei qual mob Do Minecraft em si Que dá bastante XP Será que é o Creeper? Não O Creeper só me deu Nossa, quase nada Acho que os mob da Anon Seria a melhor opção, velho Mas como tá de noite Fica com poucos mob da Anon, velho Lá na frente daquela estrutura Tem bastante mob da Anon Acho que se eu voltar Pra aquela estrutura Eu posso ser melhor Pra farmar Aí depois eu vou naquela lá Porque lá tem mais duas estruturas E eu consigo também explorar Cara, é One Piece, né? Então, tipo Quanto eu mais explorar Melhor Porque, bom Eu sou um pirata Eu acho Não sei Mas enfim, galera Se eu não sou um pirata Não, na real Eu sou um pirata Tá ali, ó Pirata novato Eu sou um novato Eu sou Mas eu ainda vou pra Grand Line, galera Putz, vai dar muito massa isso, velho Caraca, mano Eu tô muito feliz Estar nessa série Os lojista Vamos ver Ele é boa Ele vai me dar XP Ele não vai me dar Tipo, ele não vai me dar maestria Mas ele vai me dar XP Então isso pode acabar sendo útil, galera Vamos aqui pegar esse XP E tô com 8 Bom, falta mais alguns Pra eu pegar 10 XP, velho Também tem um Jinbei aqui Como você pode tá vendo É uma versão diferente do Jinbei, velho É um Jinbei bem mais bonito E mais realista Então tá muito top essa Anon, cara Nossa, muito massa, velho Muito massa mesmo Vamos derrotar aqui E pay Beleza Falta só mais um, galera Mais um level de XP Eu consigo tá pegando mais vida, cara Então vai ser bem da hora Aí eu vou lá pra vila Volto lá e durmo, tá ligado? Também seria bem legal Se eu achasse algum ferro Acho que ferro ia ser muito importante Pra eu conseguir Nossa, ainda tô com 9, galera Caraca, mano Seria perfeito Se eu encontrar os mobs da Anon Cara, eu vou indo pra vila E vou derrotando todos os mobs Que eu encontrar pelo caminho Porque eu acho que Encontrando esses mobs aqui Eu consigo Encontrando não, né Mas derrotando esses mobs aqui Eu acho que com certeza Eu consigo chegar no level 10 Tipo, chegando no level 10 Vai ser muito mais safe, velho Muito mais safe mesmo, velho Então, bom É só chegar agora no level 10, né, velho Esqueleto Ai, quase, velho Caraca Faltou só um pouquinho Beleza Aqui não tem mais nenhum mob Cara, será que já é bom dormir, velho E dar uma minerada Mano, tem um go Ah, vou tocar o sino Vou tocar o sino Pros mobs aqui não morrer, né Pros villas, mano Eu sou um pirata bonzinho Pô, eu não quero que os villas Vê de base Cara, tem um golem, mano Eu poderia muito bem pegar os ferros do golem Mas isso ia ser muito errado Acho que é melhor minerar Pronto, 40 de HP, galera Foi o que eu falei, mano 40 de HP é bem melhor Eu quero só tocar o sino mesmo Porque tocando o sino Os villas vão dormir E os villas dormindo Eles não vão ter perigo de base, né, velho Porque, bom Por que nem que pareça Eu sou uma pessoa que gosta dos villas Eu não quero que os villas Vá de base, velho Então vamos tocar o sino aqui E vai todo mundo dormir, velho Agora que eu coloquei os villas Pra dormir, galera Eu acho que eu vou passar a noite virado Beleza E vou pegar algumas madeiras E vou em busca de ferro Porque acho que vai ser a melhor coisa Que eu vou fazer na minha vida Nesse exato momento Pra eu conseguir fazer pelo menos um escudo Puts, ia ser muito perfeito Se eu tivesse ferro Mas ia ser bem complicado Olha, tem uma estrutura, cara Vai ser legal se eu também explorar aquela estrutura Mas eu acho que antes Eu vou fazer uma picareta Antes de eu explorar aquela estrutura Beleza Agora é só fazer as coisas básicas Do Minecraft, né, velho Porque, bom Estamos em One Piece Mas não saímos do Minecraft Então tem que fazer as coisas básicas Puts, eu já tinha uma crafting table Fiz uma crafting table à toa Tá, não tem problema não Porque qualquer coisa Se eu perder Eu vivo perdendo as coisas Eu já fico com uma crafting table extra aqui, velho Agora vai ser só pegar três, mano Pegando três aqui Eu já vou conseguir fazer a minha picareta Então, tipo Vai ser bem mais tranquilo Pra eu dar uma mineradinha, velho Então, beleza Agora eu vou fazer a minha picareta aqui Aí, picareta feita Agora eu vou explorar aquela estrutura, galera Cara, tem muito mob E eu quase olhei pra um Enderman, velho Ainda bem que eu acabei não olhando Então, bom Tô chegando ali na estrutura, velho Ah, eu sou Mano, eu sou o Luffy Que tá conseguindo nadar, né Porque eu ainda não tenho a minha fruta Então vai ser bem da hora Eu ficar nadando assim por enquanto O problema é Que eu não conseguir minha fruta E não tiver um barco, velho Isso daí vai ser bem complicadinho Aqui que tem o quê? Um peitoral E tem ouro, velho Tem também uma potion Garrafa de mel Eu não sei pra que serve o mel Aqui no Minecraft, não Mas eu vou pegar E vocês comentam pra que serve, velho É, mano Eu não sei pra que serve Eu não vou pra lá sem ferro antes, galera Porque ali é uma estrutura de boss E, cara Vai ser bem complicado ali Eu enfrentar os mobs de lá Sem ter ferro Então eu acho que A melhor coisa mesmo Antes de eu enfrentar Vai ser conseguir ferros, velho Tipo um É, um ferro Exatamente um ferro Então Eu vou atrás desse um ferro Eu acho que vai ser bem tranquilo Atrás desse um ferro, cara Porque Como eu falei É apenas um ferro É, eu vou cavar Nossa, aqui tem uma mini caverninha Se tiver um ferro É, não tem um ferro, velho Eu achei que ia ter um ferro Ai, que susto Nossa, tem um zumbi aqui, velho Caraca, mano Que susto, velho Cava, 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 cava O problema é que eu não tô enxergando nada, velho Eu vou ver se na edição consigo dar uma iluminada pra vocês Mas eu tô cavando até que bastante Oh, só porque eu ia falar, mano Eu tô cavando até que bastante Eu não encontrava ferro, cara Eu encontrei ferros, velho Um, dois, três, quatro ferros E lápis azule Cara, esse daqui é lápis azule? Ou é minério da... Nossa, eu encontrei lápis azule, velho Eu nem sabia que dava pra encontrar lápis azule nessa camada, velho Ah, e também tem esse daqui que eu... Ah, é o cobre, mano É bom eu pegar só pra ganhar XP mesmo Cara, eu peguei só alguns mesmo Que eu não vou usar Então, bora subir Ia ser legal se tivesse, tipo, coisas de cobre Tipo, picareta Cara, já tá quase ficando de dia, mano Pra você ver o tempinho que eu fiquei ali cavando, velho O bom que eu vou usar ali é a casa do ferreiro, né, mano O ferreiro vai emprestar a casa lá Porque ele é nosso amigo Então eu acho que não tem o porquê ele não usar, não, né Cara, eu não sei falar Desculpa, galera Não tem o porquê ele não emprestar a casa Só que eu tenho que achar Ah, achei Então, bem tranquilinho mesmo Bem tranquilo mesmo Será que não tem alguma coisa aqui dentro? Não, não tem nada aqui dentro Às vezes tem coisas dentro do ferreiro Mas aqui não tem nada, velho Bom, vou deixar também esquentando esses cobres Cadê o cobre? Eu tava com o vitário cheio Acabei não pegando Eu vou fazer um escudo, né, cara Então, tipo, bom Escudo O que que falta pra eu fazer um escudo, galera? Ih, escudo Ah, consegui fazer meu escudo, galera Nice, velho Vamos colocar aqui meu escudo Beleza, eu tenho um escudo e uma espada Agora eu sou o homem mais forte do mundo Não, é claro que é zoeira, né Pelo amor de Deus Mas enfim, galera Agora eu vou explorar aquela estrutura, velho Nossa, mano Vamos enfrentar a nossa primeira estrutura com mobs, velho Deve ser muito top, velho Tá, tá pra lá Ah, ainda tem mais essas duas Eu não faço a mínima ideia de como sejam essas duas, cara Vamos entrar aqui dentro pra ver Cara, não tem nada Tem um baú Calma Vamos saquear Mais maçã E tem carvão Bom, não tem carvão O que que eu deixo pra trás, né? Deixa pra trás isso daqui Beleza, não tem carvão Ah, também tem isso daqui que tá gastado Tá, tem mais uma ali na frente, galera Tem mais uma aqui na frente Nossa, tem uns raining aqui, mano Eu não vou nem derrotar esses raining Beleza? Ah, tá aqui Tá, tô decorando Ah, não tem nada, velho Por que eu vou querer melancia, cara? Bom, sou um pirata Tudo bem que eu sinto fome sempre Mas eu não vou querer comer melancia, velho Eu vou querer comer carne Para sustentar Agora eu consigo lutar contra os capitão pirata, galera Agora eu consigo lutar Foi o que eu falei Tipo, eu consigo lutar muito de boa Eu tenho que urgentemente limpar meu inventário, galera O que que eu vou ter que jogar fora? É, eu não queria jogar comida fora Então eu jogo isso daqui fora Joga isso fora E joga isso fora Até porque eu tô com uma inteira aqui Beleza Tô com bastante Mano, ali tem uns marinheiros, velho Cara, eu assumo que eu ainda tô com um pouco de medo de explorar lá Eu acho que eu vou tentar derrotar esses mobs aqui E upar mais E pegar pelo menos alguma maestria Se bem que maestria não vai servir pra nada Mas passar de level vai, tá ligado? Então, é Porque eu ainda tô no level Mano, eu ainda tô no level zero, velho Então, é Vai ser bom eu dar essa farmada, cara Beleza, vamos pegar aqui Já tá escurecendo também, mano Esse que é o maior problema, cara Esse que é o maior problema Vamos pegar esse daqui Nossa, boa Carne Eu vou colocar essas carnes aqui na mão Como eu falei, essa carne regenera a vida Será que não tem outro baú por aqui pra eu pegar mais carne? Não, não tem outro baú É, velho Eu vou ter que ir pra lá, mano Eu tô vendo Calma Muda pra cá Picareta aqui E vamos explorar essa estrutura, velho Opa Tá Mano, não tá nascendo mob Tranquilo Não tem nada de útil aqui Aqui também não tem nada Não tá nascendo um caramba Cara, eu não vou quebrar essas coisas Porque eu vou usar como Como farm, né, velho Porque, como vocês sabem XP aqui dá XP aqui dá vida, velho Opa Tá aqui de zumbi Beleza Mano, até agora tá Tá bem fácil Deixa eu pegar essas maçãs Porque como eu tô guardando maçã É, tá bem fácil até agora, velho Nossa, tranquilo Se for assim, é muito GG Tá, de aranha aqui também É bom pegar Nossa, tá bem fácil, mano Bem fácil, velho Nossa, foi assim, é muito GG É, aqui já Aqui já complicou, galera E aqui tem um baú aqui também É, aqui eu vou ter que quebrar, galera Aqui eu vou ter que quebrar Nossa É, aqui Aqui já é um pouco mais complicado Cara, mas eu achei bem fácil Essa daqui Eu achei que ia ser, tipo Mais difícil, velho Bom, eu vou pegar aqui Pra ganhar XP Já tô com 80 de HP, mano Então, bem Eu tô bem empadinho, mano Não, empadinho nada Porque o HP aqui Sem Sem mais Sem level não é nada, tá ligado Eu não tenho resistência Não tenho nada Vamos ver Agora eu vou abrir Cara, não tem nada no baú Nossa, tem uma luneta Eu nunca vi, velho Pera Nossa, eu vou colocar Carne podre Pega isso Bota não Poção de Tem uma gomo Cara, eu não tinha visto Vi agora, velho Como assim, mano As estruturas Ah, as estruturas Estão vindo com coisas Daada Meu Deus É, fi Pra quem falou que Que não ia ter nada Não ia ter nada Um caraca É porque eu fui rapidinho Fui rapidinho Mas olha o tanto de mob Que tá aqui Cara Nossa, mano GG GG, galera GG, mano Tem uma gomo gomo, velho Caraca Eu não vou perder tempo não, galera Eu vou comer a gomo, mano Caraca, minha gomo tá aqui Beleza Ai Meu Deus Calma Aí Não vou perder tempo não, galera Não vou perder tempo Pronto Comi a gomo Ai, galera Agora eu sou um usuário De akumonomi, velho E eu sou um usuário